O segmento de games, ele é muito próximo talvez do segmento de cinema, que é mais mainstream, mas no cinema você tem toda essa segmentação entre roteirista, que no nosso caso a gente tem o game designer também, tem o roteirista, tem a parte de sonorização, tem a parte de, né, em vez de ter infraestrutura de câmera, você tem a parte de programação, de 3D e tudo mais. Então são indústrias que quanto mais profissional o mercado estiver, mais segmentação você vai ter das profissões. Eu lembro que nos Estados Unidos existiam profissionais especializados em tipos de arma, para fazer a parte de design de armas. Então tem uma especialização, assim, extremamente, né, micro no ambiente de um game como um todo. Acho que no Brasil a gente está longe disso, mas tudo caminha para que em algum momento a gente tenha essa maturidade, de ter essa segmentação. Hoje o mercado, ele é um pouco, todo mundo faz mais do que apenas uma caixinha, o que é interessante para a parte de aprendizado, mas que ao mesmo tempo no mercado mundial, cada vez as pessoas estão se especializando em algumas caixas, e quem é mais especialista, às vezes, tem uma performance melhor do que quem é mais generalista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL